Música 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 Fala galera que eu falei Quando eu comecei aqui mais um vídeo do nosso canal Bruno Cipe e hoje eu estou aqui para mostrar A festa de 11 anos Do Crepe Bang Esse é um especial Que é a festa aniversal do Crepe Bang Caraca galera 11 anos Eu comecei a jogar isso aqui em 2005 Em dezembro galera Nossa 11 Anos galera 11 anos Vamos pegar aqui nos visitos Me desculpe pelo lag Que eu pego original Tá muito ladrado Música 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 ele não quer pegar as coisas eu vou dar um pausa aqui quando ele parar de lagar eu volto deixa eu ver se agora ele para agora ele para é que eu tenho que baixar a configuração dele vamos ir para lá vocês podem ver que ele está meio com o gráfico meio ruim o gráfico pebinha né mas é assim mesmo é porque eu tenho que baixar a configuração dele para ele ficar melhor e aqui está né a festa, o dia de festa deixa eu ver se é visto dele aqui né e como vocês podem ver aqui né é uma pedrinha aqui no Club Penguin original eu tenho uma cima aqui mas eu acho melhor continuar gravando no Vim Penguin porque o Club Penguin precisa dar para gravar se ficar com a qualidade ali baixa né aí é ruim eu estou trazendo aqui porque o Vim Penguin não atualizou para a festa de aniversário do CP galera então é preciso trazer aqui que é o único lugar 11 anos de muita experiência 11 anos bem maravilhosos aqui no CP né e vamos ver o livro que é a parte mais forte vamos ver o livro que é a parte mais forte aqui o livro do ano do Dr. Penguin 2015 e 2016 Em outubro, né? Pestejamos, né? E os robôs vieram Atacar a gente, galera Foi o AirBat que fez isso Olha, quem não sabe o que é o AirBat É um luto do mal, tá? Ele odeia o que aprenda E ele acaba com a música Eu vou continuar passando Voltei, galera Em novembro, nós tivemos Só quem está, se não é que pode me adotar Esse pouco aqui que no vídeo pega A gente já pode adotar, né? Mas aqui o flow não Não tem essas coisas Eu vou continuar passando, tá? Ok Dezembro de 2015, né? A quantidade de festa, ele chegou com o Rock Off E nós ganhamos muitos presentes Na verdade, entendeu? E então, né? Vamos continuar Ah, meu irmão Esse aqui foi muito bom, galera A festa Da pré-escola Eu sempre gostei dessas festas da pré-escola Põe-me as chamas de Natal Aqui nós tivemos, né? A festa de Natal Que eu acho que esse não Até que eu respondo, né? Foi muito engraçado, desculpa Até que eu fiz noito eu não tinha um canal ainda E aqui nós temos o quê? A festa da aventura É, o que? Vou dar mais um palco aqui também Tivemos também a festa A Zodofia, né? Que foi uma festa bem legal Gostei muito dessa festa também Mas tá procurando um dólar Que eu já tava pensando em que é o Kanone Mas não consegui trazer Essa festa pra você Essa daí também é uma festa que eu não consegui trazer pra vocês, tá galera? Não consegui nem discutir Mas não consegui trazer pra vocês E bom, acho que a bola já acaba Já acabam Tá gravando essa festa Tá vendo como é que eu pegou Laris na galera? É um Por isso que eu tô jogando no Winpeng Que é melhor O Winames melhor Vamos sair de lá Bom galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Coloquem aí embaixo nos comentários Tá galera, hashtag Feliz Aniversário CP Tá, 11 anos Galera, de felicidades E agora que nós estamos Eita, puxa, travou o negócio aqui todinho Agora que nós estamos começando Nosso canal, tá galera Eu espero que seja bom Espero que tenha muitas festas boas Para eu trazer para vocês Até a próxima E fui Tchau pessoal Nossa galera Que lag, tá muito travado Bom, vou deixar assim mesmo Fui Tchau 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 Tchau